Nós estamos aqui com o Osto, ele que é radialista, mas antes de tudo é agricultor. Uma pergunta, o Osto, que foi feita ainda há pouco ali dentro, e você que é agricultor e que estuda a questão da agricultura aqui na nossa região, que defende a agricultura, você acha que a dívida dos agricultores, a questão da agricultura na região do Nurecer, é uma coisa pequena a ser discutida? Eu até ouvi ali, Davi, uma entrevista há pouco ali, feita por vocês, e até entendo o porquê da tua pergunta. É óbvio que o que se disse ali é que o foco amanhã da visita da presidente Dilma é a política para as mulheres. Agora, a agricultura, todos nós sabemos da região do Nurecer, que não é algo pequeno. Você sabe, eu sei, como agricultor que sou, os prefeitos que estão aí, e acredito que todos saibam da importância da agricultura, como é necessário se fazer a renegociação da agricultura, ver a questão do endividamento, da inadimplência que é grande, mas eu mais ou menos imagino por que você está colocando isso. Mas essa questão do prefeito de Nurecer, que se auto-intutulou governador da região, que é do PT, tem uma oportunidade ímpar de mostrar a verdadeira realidade que se encontra a região do Nurecer, uma região macro, gigante, rica, no entanto, está pobre, sem agricultura, sem emprego, sem água, sem saúde, e sem educação também. Não era um momento, você como agricultor, como radialista, como uma pessoa importante na nossa cidade, nesse cenário político, vou dizer assim, não era um momento ímpar desses prefeitos dizer assim, Presidenta, nós não vamos fazer a coisa com emoção, nem com muito romantismo, com essa coisa todinha de emoção, mas que a realidade nossa é isso, você não acha? Eu acho, e eles estão ali agora reunidos, Davi, não sei se você está sabendo, para ver essa questão realmente, para fazer esse documento, com as reivindicações, é que acho apenas, entretanto, que tem que se respeitar, há que se respeitar o momento, porque a ministra vem aqui para um ato, a ministra, a presidenta Dilma, vem aqui para um ato importante, de assinatura, de projetos que vai melhorar a vida das mulheres, politicamente, é aumento no Bolsa Família, enfim, mas os prefeitos estão, nesse exato momento ali, reunidos, fazendo esse documento, vendo todas essas reivindicações que você falou, que todas são importantes, para oportunamente, é claro, apresentar a presidente Dilma Rousseff. Eles estão fazendo isso ali agora, a discussão é exatamente essa, sem dúvida, todas essas aí, questões importantes para a região, sem nenhuma dúvida. Então, eles estão ali, eles estão ali tirando esse pensamento de Zé da Zige, de deixar a sua coisa na parte, na parte festa. Na verdade, na verdade, a colocação de Zé, é que esse foco de amanhã, aqui da presidente Dilma Rousseff, é com essa questão das mulheres, mas é óbvio que eles sabem que é preciso entregar um documento ali, e vão entregar um documento, é a carta de descer, que será entregue com todas essas reivindicações que você falou aí, que a região precisa, e com muita propriedade. São reivindicações urgentes, eu diria, são demandas urgentes e importantes. Eles estão ali exatamente para fazer isso, você entendeu? E o mais que é importante, a gente tem que atender realmente às reivindicações do povo da região de Ircê. Mas a gente não pode deixar... Sobretudo na questão da agricultura, que é isso daí o maior peso. Não tem dúvida. Na região de Ircê, até que já tem empregos, o comércio está muito grande, está certo, mas uma região feita, o São Gabriel, Jussara, Itaguaçu da Bahia, Central, e tantos outros aí, dependem exclusivamente da agricultura. E eu estou animado, porque estou vendo eles ali, buscando na carta de descer, suprimir alguma coisa que eventualmente já tenha sido cumprida, e acrescentar demandas novas agora. Eles estão ali providenciando isso, e eu acho isso muito importante. Ok, eu acho que obrigado.